Essa notícia foi recomendada lá no nosso Discord pelo Ferreira M32, cara, que é esse aqui, é o texto que eu vou mostrar para vocês, tá? É da Folha de São Paulo, então é da mídia tradicional, então tudo que eles falam deve ser 100% levado, 100% sempre a sério, né? Então olha só, Folha de São Paulo botou aqui, exclusivo, o governo quer taxar todos os usuários de internet para bancar a agência de cibersegurança chamada T-Cyber, em projeto, cobrança corresponderia a 1,5% do valor pago por internautas para ter acesso à rede, entenda. Uma que isso aqui já é uma bitributação, né? A gente já paga impostos sobre acesso à internet, não poderia ter um imposto adicional, não poderia ter mais um outro imposto sobre a internet, tá? E aqui é uma questão que o pessoal lá do Uncapsule, né, levantou, que é, esses 1,5% parece que tipo assim, esse dinheiro vai para onde? Vai com certeza para órgãos censuradores que vão censurar as pessoas no Twitter, no YouTube e tudo mais. Ele não esquece essa ideia de não, é para investir em segurança digital, não. Isso aqui vai ser para criar algum órgão dentro do governo para fazer o que eles chamam de censura. Vai ser censura, nua e crua, não vai ser nada de segurança, esquece isso e foda-se, tá? Mas essa questão aqui já foi anunciada que o governo não vai fazer. Não, não vamos fazer. E, cara, eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação que está acontecendo nesses últimos sete meses maravilhosos de democracia relativa aqui dentro do Brasil, né? O que está acontecendo é o seguinte, o pessoal lança uma péssima ideia. Nós vamos aumentar o imposto sobre o serviço de 30%, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E aí parece que o pessoal vê o backlash, né, vê a reclamação do povo, aí tem muita reclamação em cima. Não, 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 mas nós não vamos fazer. É tipo agora a taxação do AliExpress. Vamos taxar o AliExpress. Todo mundo caiu em cima, até os petistas reclamaram fazendo L lá e não sei o que lá. E aí a Janja veio e falou com o Haddad, o Haddad falou que esse imposto não ia cair para as pessoas, ia ser só para as empresas. E o cara com o boleto na mão lá que comprou um cabo HDMI no AliExpress. O cara comprou um cabo HDMI no AliExpress. O cara comprou um cabo HDMI no AliExpress, tá ligado? Pagou 80 reais e chegou no Brasil aqui mais 140 de imposto. Mas não, mas o Janja, eu estou aqui com o boleto na minha mão. Então, não, mas nós não vamos taxar. E tiraram, e aí agora vamos taxar na origem 17% de CMS, mas não é imposto, é taxa. Não é imposto, é taxa. Ah, então é taxa, é só mudar o nome, né. Tipo, não é um estupro, é uma penetração não solicitada, entendeu? Não é pedofilia, é early access sexual, entendeu? Então, é tudo assim. O que me parece, o que eu particularmente tenho a sensação nesses primeiros sete meses de democracia que a gente está tendo aí, relativa, é que o pessoal parece que lança várias coisas, várias coisas ruins, e aí passa uma coisa menos pior. Essa foi a estratégia, assim, vamos juntar aqui com uma coisa interessante, com algum tipo de cultura pop agora. E aí, Nerd, Trunks? E aí, Nerd, Trunks? E isso era a estratégia que era feita quando o pessoal fez o Batman Animated Series. Não sei se vocês lembram. Batman Animated Series, que hoje tem na HBO Plus, na HBO Max, né. Tem esse desenho clássicaço do Batman. Eu não gosto muito do Batman, é por isso que nós temos o Batman de um metro aqui. Mas esse desenho antigo do Batman, isso é muito interessante, cara. Sabe o que eles faziam? Tinha uma cena com um vilão, né. Então, eles mandavam três opções de roteiro. Nessa, o Batman dá um soco, arranca a cabeça do bicho e depois ele transa com o crânio do vilão. E os caras, não, cara, poxa, isso aqui é um desenho pra criança. Não, não pode ser. Não, tá louco. E na outra, na outra, o Batman dá um tiro de 12, corta o personagem no meio e depois ele come as entranhas do inimigo. Não, cara, você tá maluco. Não. Caraca, velho, vocês são loucos, seus roteiristas malucos. E na outra é, Batman dá um soco no Coringa, o Coringa cai num poço de ácido e sai, né, e depois sai derretendo de ácido. Me parece que a terceira opção de jogar uma pessoa dentro de um poço de ácido é menos pior do que as outras duas. E o governo do Lula tá fazendo exatamente isso, cara. Eles lançam, né, eles lançam coisas extremamente ruins, e as pessoas caem em cima e aí passa uma outra menos pior. Passa uma outra ali que é só 0,6%, é só 0,1%, é só uma taxinha aqui, não é imposto, é taxa, entendeu? Essa é a estratégia que o governo do Lula tá fazendo. Então eles botam 10 coisas ruins, ou 3, 4, 5 coisas ruins, as pessoas, não, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito ruim, aí aquela outra, já não parece tão ruim isso aqui comparado com as outras, entendeu? É exatamente isso que os roteiristas no Batman Animated Series fizeram. Tem histórias e relatos disso, deles contando isso aí pela internet e tudo mais, onde eles falam, até vou arrumar aqui pra parecer a cabeça do meu Batman, mano, ele merece, ele merece parecer aí. Mas é isso que os caras faziam e é isso que eu vejo que o governo do Lula tá fazendo. Então, tipo, são várias coisas ruins da mesma coisa, né? Por exemplo, a taxação do AliExpress, que está acontecendo, está acontecendo. Já tá sendo cobrado 17% de CMS lá fora, e você perdeu aqueles teus 50%, aqueles teus 50 dólares, que era o básico pra não ser taxado, agora já não é mais 50, né? Agora já é 38, né? Agora já é menos, porque 17% do valor já tá sendo cobrado CMS lá na origem, entendeu? Então, tipo assim, cara, o pessoal aceita daí, porque ou é pagar 17% de CMS, ou é ser taxado de 60% de tudo. Então, tipo assim, joga três, quatro coisas e o pessoal aceita a coisa que é menos pior, mesmo ainda sendo uma coisa muito ruim, entendeu? Então, tipo, cara, não tem essa parada de taxar a internet aí. E isso, de alguma forma ou de outra, isso vai ser aprovado num futuro próximo, tá? Isso com certeza vai ser aprovado num futuro próximo, porque a PL 2630 perdeu o fôlego, mas ela vai voltar. A Lula vai liberar uns 7, 8 bilhões ali de emendas parlamentares, né? E vai aprovar a PL 2630 e vocês vão ver esse canal sumindo e diversos outros centenas e milhares de canais menores aí pelo Brasil sumindo extremamente rápido, né?